E ora boas pessoal sejam muito bem vindos aqui a mais um vídeo no meu canal e desta vez estamos aqui para continuar a nossa série A Vida do Put K no Sims 4 pessoal onde no episódio passado inserimos mais uma personagem à série aí neste sorriso pessoal vamos lá ver o que é que estes 3 malandros que estão aqui a aparecer na tela vão fazer este episódio pessoal e bora lá já para o vídeo sem mais demoras deixem já o vosso comentário para dizer o que é que estão a achar desta série e se querem mais episódios de Sims durante a semana digam aí nos comentários que eu vou sempre ler os vossos comentários com atenção pessoal mas é isto e bora e bora lá desde já aqui arrancar com o vídeo de play estou só à espera que eles arranquem até fechei o temporizador pessoal até fechei o temporizador esperem lá enquanto isto está a carregar até fechei não ele está sempre a dar até bora lá pessoal peço desculpa foi o rato aqui do meu outro pc que caiu está a download vamos lá ver o que é que os 3 os que é que os 3 que estão a fazer e vamos já ver o que é que os 3 estão a fazer estes 3 amigos e vamos dar início também à história à história desta nova personagem que foi adicionada à série pessoal vamos lá ver o que é que se vai passar e antes de mais nada vamos tentar antes de mais nada vamos tentar pôr-lhe aqui uma cama se eu tiver se eu tiver dinheiro para isso senão aqui a nossa Inês de Sorriso fiquem sem cama vamos tentar inventar ali exato que uma baratinha olha pode ser este vou pôr isto a cor de rosa não é para ver se ela não cabe aqui cabe aqui perfeitamente a Inês de Sorriso vamos tentar ver o que é que estes 3 malandros estão a fazer olha o meu personagem está a dormir pessoal vamos deixá-lo estar e a minha esposa está a fazer o quê praticar escrita está a ver se conseguia pô-la a fazer as tarefas estava a ver se conseguia pô-la a fazer as tarefas está a ver se está a complicar pessoal aqui pô-la a fazer as tarefas eu vejo que está a complicar pessoal aqui pô-la a fazer as tarefas Vou só ver o que é que dizem aqui, como é que a gente pode fazer as tarefas, não dizem. Não interessa pessoal, ela está a praticar a escrita, vamos continuar. Vamos só ver o que é que a nossa Inês está a fazer. Está a comer a nossa Inês. Peço desculpa que eu estou meio doente pessoal. Vamos depois depor ela a adquirir o nível 2 de alguma habilidade pessoal. Mas deixem ela alimentar-se e depois vamos fazer. E a minha precisa de comer, vamos tirar isto. E vamos pôr então a minha esposa a comer. Vamos pôr. E deixar o ponto de cá para dormir pessoal. Vamos deixar só. Já começou. Mas vamos só pôr então a Inês aqui. A praticar. A praticar a viola. Praticar que ela precisa de adquirir aqui o coiso. Adquirir nível 2 de uma habilidade. Não és tu. Esqueci-me de pôr na personagem. Dela. Vamos pôr ela a adquirir uma habilidade pessoal. Aqui da. Vamos pôr aqui. E depois vamos aqui ao inventário dela a ver se. Fazer a lição de pecado. Vamos pôr depois a seguir. E depois adquiriu a habilidade de violão barra guitarra. Vamos esperar então que elas façam as coisas. E é verdade pessoal. Digam ai nos comentários. Se querem que eu meta outro nome à minha esposa. Digam ai nos comentários. Digam ai nos comentários. Que são aceitados. Nomes para a personagem da minha esposa. Digam ai nos comentários. E temos ali a Inês a praticar. A atingir a habilidade. E já vamos. E já fizemos tarefa. Para depois ela ir fazer. Vamos. Começando aqui. O meu boneco. Ainda está. A dormir. Está bugado. Bugou. Está bugado. Ainda está a dormir. Começou há pouco tempo. Pessoal vamos deixar. Parece que esta. Que este episódio. É só feito de senhoras. E a minha esposa. Precisa de ir ao WC. Vamos pôr. Vamos pôr ela a usar. E depois a fazer. O teste. Para ver. Se realmente eu vou ser pai. Ou não. Que foi nos. Dito. Há. Há dois episódios atrás. E que depois. Ela vai fazer o teste. E depois. Agora acho que está a fazer o teste. Ah não. Vai fazer agora a seguir. Ela descobriu que não está. É pena. Mas. Fica para a próxima pessoal. Afinal já não vou ser pai. Mas. Vamos tratar disto já a seguir. Vamos pôr a minha esposa. A ter cultura pessoal. A ler. A ler o. O livro. E a Inês está. Mesmo quase. A terminar ali. A sua. A sua habilidade. De violão. Barra guitarra. Pessoal. E aqui. O meu personagem. Está. A dormir bem tranquilo. Pronto. Inês adquiriu. Vamos passar para ela então. Vamos tirar do. Vamos tirar do. E vamos pô-la. A fazer. A fazer. As lições de casa. Embora. Ela é preciso de. Dormir. Só vai dormir depois. O nosso personagem. Acordou. Não sei o que é que vai fazer. Mas vai tomar ducho. Coisa que eu não pedi para tomar ducho. Mas ok. Mas tens fome. Mas tens fome. Depois vais aqui. Abrir o figurifico. E pegar um pouco. Ó. Vais abrir o figurifico. E depois vais pegar. Pegar um pouco aqui ó. André. Já que acordaste. Que vais fazer isso. Ah não. Estava a fazer. Deixar. Deixar estar. Que eu quero ainda. Escolar. Nota 10 pessoal. No. No seu anelativo. Deixar. Deixar. Comer. E. Ele tem. E. Depois vamos também. Pô. A praticar. Vamos pô. A praticar. Se achar bom. Estava a ser um episódio bastante calmo. Pessoal. Até me admira. Vamos controlando aqui. Ainda iremos ver como é que ela está. Está quase. Ainda está a fazer. Ah. Estava bem. Tem nota 7. No insínio médio. Eu quero que ela aumente. Não pode ser assim. Por isso. Vamos aumentar. Isentos. Baixa tempo. O André. Já está. A praticar. E. Vamos lá. Aqui. Uma pausa. Já vi. Que a minha esposa. Está-se a levantar. Também. Precisa. De dormir. Vamos já. Pô-la. A dormir. Também. O André. Atingiu. Nível. 4. Vamos lá. A ver. Se. Ele já. Terminou. Já. Terminou. Já. Terminou. A sua tarefa. Já. Não. Precisa. De fazer mais. E. Vamos pô-la. Também. A dormir. Então. E. Deixe. Terminou. A tarefa. De lição de casa. Muito fixe. Muito fixe. Muito fixe. Parece. Que. Que. Parece que vai tudo. Dormir. Neste caso. E parece que está tudo a dormir pessoal. É isso. Vamos só tentar. Avançar aqui no tempo. E pronto pessoal. Vamos só. Contas não é. Contas ainda não é para nós pessoal. Mas é isso pessoal. Este episódio foi. O episódio mais calmo pessoal. Espero tenham gostado. Foi a introdução aqui da Inês à série pessoal. Espero tenham gostado. Pusemos ela. Pusemos ela. A fazer. A praticar uma habilidade. A fazer as lições de casa. Que eu quero a Inês. Com. Nota 10. Na escola pessoal. Pusemos o puto de capa. A. A terminar também. A. 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 A tarefa. A tarefa diária do trabalho dele. E. 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 Descobrimos que infelizmente. A. A nossa esposa não está grávida. Desejaram. Desejaram-nos. Sorte. 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 Mais sorte. Para a próxima pessoal. Eu vou continuar a tentar ter um filho aqui no. No Sims pessoal. Mas é isso. Deixem já o vosso like. Subscrevam. É muito importante. Porque agora o YouTube. Me deu o funcionamento. Dos likes pessoal. Por isso. Se não derem like. O meu vídeo. Não vai parar. A vossa box. Nem recebem a notificação. Que eu lancei o vídeo pessoal. Por isso. Não se esqueçam de dar like. Que é muito importante. Vamos chegar à meta de. 10 likes pessoal. Se chegarmos à meta. De 10 likes. Mais depressa. Eu trago mais um episódio de Sims 4 pessoal. Mas é isso. Até ao próximo vídeo. E vemo-vos por aí no canal pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.